A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos. Eu sou o pastor Henilberto Miranda. Eu estou passando aqui para convidar você a ter mais de 25 anos de experiência teológica, 5 anos que estou trabalhando no YouTube, tenho mais de 300 videoaulas e quase 2 milhões de visualizações e centenas de alunos espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil. E eu estou vindo aqui fazer um convite para você que é amante das Escrituras, para você que gosta de aprender a Bíblia, para você que ama a Bíblia, para você que tem desejo de ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, anunciar a Bíblia, mas tem dificuldade de falar, de interpretar, dificuldade de pregar, dificuldade de ler um texto e não conseguir falar aquele texto, entender aquele texto. Vou fazer um convite para você, para você que quer aprender a Bíblia, para você que quer fazer um estudo de 40 disciplinas bíblicas que vão abrir a sua mente, abrir os seus horizontes em relação às revelações de Deus a respeito das Escrituras Sagradas. Então, eu quero convidar você que ama as Escrituras, porque eu já fui de uma época que não gostava de ler, não gostava de estudar a Bíblia e passei muita vergonha quando eu ia falar, porque não tinha o que falar. E, na realidade, você percebe na hora quando uma pessoa não estuda, não gosta de estudar e sempre pede de Deus revelações, que Deus revela tudo, mas quando você estuda a palavra, lê a palavra, medita na palavra, ora com a palavra, e tem comunhão com Deus pela palavra, jejum, oração e leitura da palavra, a sua pregação é outra. Agora, por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta para aqueles que não valorizam o estudo da Bíblia, que não valorizam o estudo da palavra, posso fazer, por exemplo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, como pode haver luz antes do sol ter sido criado? Com quem Caim se casou? Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus eram os anjos? E esses anjos se casaram com mulheres? Se Moisés transformou toda a água em sangue, onde os magos encontraram as águas para realizar os mesmos feitos? Deus pode ser visto? Deus pode mudar de ideia? Deus pode se cansar? Deus pode se arrepender? Jesus veio para trazer paz ou para trazer guerra? Vou até parar por aqui. Foi com essas leituras que fiz que eu entendi que eu não sabia de nada. Foi estudando a Bíblia, tendo um professor, tendo alguém para me orientar que eu adquiri o pouco conhecimento que hoje tenho para poder transferir e ajudar a muitas pessoas. E principalmente ajudar você que quer aprender a Palavra de Deus. Então, você que quer aprender a Palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado, e ainda mais, eu preparei um curso 100% online com 40 disciplinas para você estudar em uma plataforma especial, 100% online, preparado para você. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, é só você clicar no link aqui, saiba mais, que vai te direcionar para o nosso site, Teologia Alcanço de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui, você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá, que você tem acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a Palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a Palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcançoetodos.com.br CETACH, Seminário de Teologia Alcanço de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.